Maria do Monte Nascida e criada Na encruzilhada que fica de fronte para a fonte sagrada A lenda é antiga Mas há quem a conte Que desce ao monte Uma rapariga Para beber na fonte E àquela hora por ela marcada De noite ou de dia O Chico da Torre na encruzilhada esperava a Maria Serviam depois Bem juntos os dois Ao longo da estrada Matar de desejos Acende com beijos Na fonte sagrada Mas um certo dia Como era esperada Nem encruzilhado Não veio a Maria Alarmar a mercada Seus olhos divinos Para sempre fechou Alarmar a aldeia O Chico da Torre na encruzilhada O Chico da Torre na encruzilhada esperava a Maria Mas, oh Santo Deus Mas, oh Santo Deus Escureceram-se os céus E no almoço e no almoço e no almoço e a beldade E diz-se no monte Que a velhinha fonte Secou De saudade Muito obrigada